Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de algumas porcentagens. Vamos lá. 2% de 700 laranjas. Quanto que dá? Bom, vamos calcular. Eu vou fazer o cálculo da seguinte maneira. 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100. É uma fração cujo numerador é 2 e o denominador é 100. Esse de a gente vai traduzir como vezes, tá certo? E a gente vai escrever ainda aqui 700. Então a gente tem 2%, 2 sobre 100, o de é vezes e a gente repete aqui os 700. Para realizar essa multiplicação vou proceder da seguinte maneira. Vou imaginar que existe um denominador 1 abaixo dos 700. Professor, eu posso fazer isso? Claro que pode, porque toda fração é uma divisão e todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então eu coloco esse denominador 1 aqui sem problema. Professor, o senhor fez isso para que a gente realizasse a multiplicação das frações, correto? Como que a gente faz? A gente multiplica em cima e multiplica embaixo. Assim temos 2 vezes 700 igual a 1.400. Como é que eu sei, professor, esse valor? É muito fácil. 2 vezes o 7 é 14. Só que como é 2 vezes 700, a gente ainda coloca dois aninhos. Ah, entendi. Então vamos aqui, 100 vezes o 1 é 100. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Professor, agora realizar essa divisão é muito fácil. Posso cancelar os zeros, né? Pode sim. O que sobra? 14 sobre 1. 14 dividido por 1 é 14 mesmo. Então temos quantas laranjas? 14 laranjas. Então 2% de 700 laranjas é equivalente a 14 laranjas. Ok, vamos passar para o próximo. 40% de 48 metros. Vamos fazer esse cálculo. Como já sabemos, 40% é uma fração. Com numerador 40 e denominador 100. 40%. O de significa vezes, e eu aqui ainda repito o 48. Agora é só fazer essa conta. Vamos lá. Quanto que vai dar, né? Vou imaginar mais uma vez que tem um denominadorzinho aqui, 1. E vou fazer a multiplicação. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Quanto que dá 40 vezes 48? Vamos fazer aqui no cantinho. 40 vezes 48 dá 1920. Então temos 1920 no numerador e no denominador, professor. 100 vezes 1 é igual a 100. Então a gente pode proceder da seguinte maneira. Podemos cancelar um zero com um zero que tem aqui. E dividir por 10 é equivalente a mover a vírgula com a casa para a esquerda. A vírgula é como se estivesse aqui depois do 2. Ela vem aqui, entre o 9 e o 2. Então qual que será o nosso resultado? Nosso resultado será 19,2 metros. Vamos passar para o próximo. 38% de 200. Vamos fazer esse aqui também. É a mesma coisa que 38 sobre 100 vezes 200. Mais uma vez, imagino que tem um denominadorzinho aqui, 1. E faço a multiplicação. Multiplico em cima, multiplico embaixo. Quanto que dá 38 vezes 200? Vamos fazer a continha. 38 vezes 200 é igual a 7.600. E 100 vezes 1 é igual a 100. Agora, para realizar essa divisão, eu posso cancelar esse zero com esse zero. Esse zero com esse zero. Sobre essa o quê? 76 sobre 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então dá 76. 76 o quê? Kilogramas. A gente pode imaginar os seguintes problemas. 2% das 700 laranjas estão estragadas. Quantas laranjas estão estragadas? 14 laranjas. Ele deveria percorrer 48 metros. Porém, percorreu apenas 40% desse percurso. Quantos metros ele percorreu? 19 metros e 20 centímetros. Ou 19,2 metros. Ele estava muito gordo. Pesava 200 quilos. Mas depois de 3 meses de exercícios e dieta, conseguiu perder 38% daquele peso. Quantos quilos ele perdeu? 76 quilos. Porque 38% de 200 é 76. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!